Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a mais um vídeo no canal da Mimeira no Futebol. Agora falando da novela entre Jorge Jesus, Flamengo e Benfica. O treinador do Flamengo se reuniu com o presidente Landim para esclarecer a sua possível saída. Jornais de Portugal destacaram a notícia ao Sportbus, destacou a novela sobre a possível ida de Jorge Jesus ao Benfica e segue rendendo novos capítulos de indefinição sobre o futuro parece já preocupar os torcedores do Flamengo. No entanto, a permanência no Flamengo ficou mais próxima após um jantar. Isso porque Jorge Jesus se reuniu com o presidente Rodolfo Landim para comentar todas as suas especulações sobre a sua saída. De acordo com o site Globosport, a conversa foi positiva, destaca o jornal português, que indicou a sua vontade de permanecer no Flamengo. Mas apesar disso, Jesus confirmou o interesse do Benfica em seu retorno ao país natal. Recentemente, o treinador renovou com o seu contrato até junho de 2021. Tudo indica que a chance de permanência aumenta com o encontro com o presidente do Flamengo, Landim. Ainda segundo as publicações, Jorge Jesus estaria bastante incomodado com a enorme repercussão sobre o interesse do Benfica. Além disso, o profissional também demonstra irritação com as dúvidas em torno da realização da Libertadores e as demais competições. Enquanto segue com dúvidas sobre seu futuro, Jesus irá comandar o Flamengo no primeiro jogo da grande final do Campeonato Carioca 2020. A partir...